Ok amigos da velocidade, ok amigos do SBT, voltamos aqui de Nazareth, estado da Pensilvânia, Estados Unidos, quase tudo pronto para as voltas de apresentação. Daqui a pouquinho vamos ter a emoção pura da largada da quarta etapa da fórmula mundial, o primeiro desafio em um circuito oval curto de uma milha, 1609 metros, super veloz. Para que vocês tenham ideia, a pole position do Poltrace foi feita a uma média superior a 307 km por hora. Ao lado dele, o Michael Andretti, que mora aqui em Nazareth. Corre em casa, vamos voltar até o grid, onde a emoção vai esquentando e onde está Luiz Carlos Azenha. Theo José, como você disse, toda a festa hoje do público, pelo menos, é para o Michael Andretti. O pessoal da família dele aqui em volta e logo ali atrás, o empresário Donald Trump, empresário famoso, conhecido, muito rico aqui nos Estados Unidos, que veio dizendo que está estudando também investir na fórmula mundial. A festa, a expectativa do público aqui é por mais uma vitória do Michael, repetindo a vitória do ano passado. Theo? É, vai ser uma prova duríssima. Michael Andretti larga na primeira fila, segunda posição, Poltrace é o primeiro. Patrica Pantier, a belíssima surpresa dos treinos. Larga em terceiro lugar, piloto canadense, estreante na fórmula mundial. Você tem aí Poltrace, pole position. Olha só a média, ó, 307.599 km por hora. O novo recorde do circuito oval aqui de Nazaré. A pole position com o Penske, Mercedes e pneus Godia. Michael Andretti, equipe Newman Haas. O Swift, andando bem, mais uma vez, larga na segunda posição. Na segunda fila tem Brasil. Patrica Pantier, tá aí, ó. Largando em terceiro lugar. Belíssimo trabalho. Equipe Bettenhausen. E em quarto lugar, fechando a segunda fila, tem Brasil. Tem Gil de Ferran com seu rei na Ronda Godia. Aí depois, a terceira fila é toda do Brasil. Maurício Gujalmin, larga em quinto. Raul Boas é o sexto. Depois vem Al-Wanser Jr., companheiro do Poltrace. Al-Wanser, sempre larga mais atrás. Tá largando na frente, tá largando em sétimo. Segura o Al-Wanser Jr. Depois tem Bobby Reihau na oitava colocação. Na quinta fila, Brian Hertha e Greg Moore. Na sexta fila, o líder do campeonato, o Scott Pruitt, companheiro de equipe do Raul Boasel. E o atual campeão, Jimmy Vasse. Na sétima fila, tem Brasil. Tem o menino do Rio, Walter Salles. Largando em décimo terceiro. Hitcher, outro piloto que vai crescendo na Fórmula Mundial em décimo quarto. Na oitava fila, também tem Brasil. André Ribeiro, ainda enfrentando os problemas de competitividade do seu Saci Lola. Vai largando na décima quinta posição. São Marco Blumbell, companheiro de equipe na Pacoeste do Maurício Bujalmin. É o décimo sexto. Depois tem Parker Johnston em décimo sétimo. E o Dario Frankit, escocês, na décima oitava posição. Na décima fila, tem Brasil. Tem Adrian Fernandes, mexicano, companheiro do André Ribeiro. E Roberto Pupo Moreno. Ele que substitui mais uma vez Christian Fittipaldi na equipe. Nino Morras vai se acertando em circuito oval. Vai conhecendo a equipe, também está otimista para a prova. O vigésimo primeiro, Alessandro Zanardi. Essa fera da Itália. E Maximiliano Paps, uma fila toda italiana. Na vigésima terceira posição, PJ Jones. E o vigésimo quarto, Michel Jordan Jr. do México. E fechando o grid, na décima terceira fila, Juan Manuel Fangio Sobrinho, argentino. E o japonês, Hiro Matsushita. Já já, vamos ter a largada e aí vamos ter 225 voltas. Cada uma de 1.609 metros. Vamos ter um total de 362 quilômetros. E no mínimo, duas paradas de boxe. Motores ligados. Vamos partindo para a primeira volta de apresentação. E vamos também aos comentários iniciais do professor de fórmula mundial, Dede Gomes. Boa tarde, Dede. Boa tarde, Tão José. Boa tarde, amigos do SBT. Nós estamos aqui em Nazaré, uma corrida sempre muito complicada, disputada. Nas últimas voltas é que praticamente se decide. E vocês têm aí uma primeira fila fortíssima. Paul Tracy, que dominou todos os treinos, andou sempre muito rápido. Tem um carro perfeito. Ao seu lado, o Maico Andretti, natural da casa. E que pode fazer a grande corrida. Depois vem o Gil de Ferran, Maurício Gujalmin, Raul Boesel. Quer dizer, nós temos três brasileiros ali bem colocados. Conversei com o Gil, o Gil me disse que aqui quer mais terminar a corrida. O Raul já pensa em vitória. E o Maurício Gujalmin vai aguardar um pouquinho. Por quê? É bom lembrar que essa corrida foi aumentada em 25 voltas. Representam 10 minutos a mais de corrida, pelo menos. E isso pode acarretar muitas mudanças no final da prova. Uma delas, falta de combustível, que é mais ou menos normal acontecer aqui. E a outra são as batidas naturais. Então o Maurício disse que pretende ficar disputando, pelo menos, as primeiras posições. Um fato muito importante é o seguinte. Depois de 10 voltas, os líderes da corrida já encontram os retardatários. Aí é uma grande confusão nessa pista. Difícil de ultrapassagem. Então não pode perder a distância dos líderes da corrida, porque é aproximadamente 10 a 15 voltas do fim da prova. Antes da última bandeira amarela que se decide a corrida. Aí você vai na carona de Maurício Gujalmin. Quinto no grid, quinto no campeonato. Esse André Ribeiro. Décimo quinto no grid. Vamos nas voltas de apresentação. Essa fera aí, Michael Andretti. Corre em casa. Nasceu numa cidadezinha aqui próxima, Bethlehem. E mora aqui em Nazaré. Mora ao lado do pai dele, o Mário Andretti. Esse é Bob Reihau. Nazaré, que é um circuito que tem grandes recordações para o Brasil. Emerson, Fittipaldi, recordista de vitórias. Está aí o Roberto Pupo Moreno. Venceu três vezes aqui em Nazaré. No ano passado, o Emerson foi o quarto colocado. E a última vitória do Emerson aconteceu em 1995. Exatamente aqui em Nazaré. Você vê ali, aquela bandeira branca. É o fiscal de largada. Autódromo praticamente lotado. E daqui a pouquinho, você vai concorrer a uma picape importada a zero quilômetro. Já já vamos explicar para você como ganhar essa picape. Não são só as feras da Indy na pista que ganham aqui no SBT, não. Você também pode ganhar uma picape importada. Já já a bandeira verde. Já já a largada. Uma corrida complicada. Uma corrida sempre super disputada. Cheia de alternativas. Vale muito a tática da equipe. O momento certo de parar para a troca de pneus e reabastecimento. Vale muito aquele que piloto, aquela equipe. Eles que trabalharam no acerto do carro para o tráfego. Para se livrarem dos retardatários. Tudo isso é importante aqui em Nazaré. Uma prova super veloz. Você viu a média de velocidade do pole position. Superior a 307 quilômetros por hora. Uma prova também importante para Roberto Moreno. Tem de fazer um bom papel para se garantir para o grande prêmio do Brasil. Importante para Maurício Gujalmin. Tem de pontuar bem para se manter entre os cinco primeiros. Partir também para a recuperação Gil de Ferran. Raul Boesel. Walter Salles buscando seus primeiros pontos. O André se esforçando ao máximo para tentar levar esse carro Lola, esse carro da Tasa, um pouco mais para frente. Para chegar com mais moral no grande prêmio do Brasil para lutar pela segunda vitória em casa. Vamos partindo já para a última volta de apresentação. Pelo menos essa é a sinalização do fiscal de largada. Essa primeira fila extremamente competitiva. Extremamente agressiva. Paul Tracy é pole position. Também largou na pole position no ano passado aqui em Nazaré. Quebrou o recorde do circuito. Foi sempre mais rápido. Lado a lado. Paul Tracy. Michael Andretti atrás. Patrick Carpantier. Como é que vai sair esse novato nessa largada? Gil de Ferran por fora. Pode levar alguma vantagem. Vai pintar a bandeira verde. Ainda não. Bandeira amarela. Bandeira amarela. O fiscal de largada apontou essa bandeira amarela. O Pescar novamente ali à frente do Paul Tracy e do Michael Andretti. Temos mais uma volta de apresentação. Aí você vê o fiscal de largada. Essa câmera colocada acima. Bem próxima da arquibancada. Bandeira verde. Vamos ver a atitude agora da direção de prova na comunicação com o fiscal de largada. Por enquanto ele só sinalizou uma bandeira amarela. Daqui a pouquinho a bandeira verde. Vamos ter 225 voltas. Como o Dedê disse, essa corrida foi aumentada em 25 voltas. 362 quilômetros de emoção pura. É a prova que antecede o maior evento da velocidade no Brasil. O Grande Prêmio do Brasil dia 11 de maio. O aquecimento para o Grande Prêmio do Brasil. Ali na frente puxando a fila por Tracy, Michael Andretti. Olhe o Brasil dia 11 de maio. O que é assim? O que é assim? O que é um ano? O que é que é? O que é? O que é que é isso? O que é isso? É isso aí? E aí 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 E aí